E aí pessoal, Vlad na área. E no vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca um pote de Nutella na chapa quente. Bom galera, pra dar uma agilizada no processo, eu vou usar um maçarico aqui pra esquentar a chapa. Olha só a fumaça que tá saindo disso aqui. Acho que já tá bom hein mano, vamos pegar a Nutella. E eu vou abrir aqui o potinho de Nutella. Ó, vocês estão vendo? Tá lacradinho hein. Eu nem sabia que vinha com isso aqui cara. Essa colher é muito grande cara, deixa eu pegar outra colher, pera aí. Será que ele vai assim? Acho que não né, vou pegar a colher aqui. Deixa eu ver se essa Nutella aqui tá boa mano. Beleza. Ó, foi tudo hein. Mas olha só cara. A tática de esquentar a chapa antes com o maçarico, dá muito certo, tá vendo? Já tá derretendo aqui embaixo. Olhando assim até parece outra coisa né mano. E vamos espalhar um pouquinho essa Nutella na chapa. Olha a parte de baixo aqui já tá queimada quase cara. Olha a parte de baixo aqui já tá queimada quase cara. E galera, eu acho que tá demorando muito isso aqui e eu vou tentar deixar o vídeo um pouquinho mais legal. E olha só cara, a Nutella pegou fogo mano. Eu achei até que ia pegar mais fogo ainda cara. E não sei se dá pra ver, conforme você vai esquentando, a Nutella vai comprimindo cara, ela vai ficando menorzinha, olha só. Vou fazer aqui desse outro lado pra vocês verem. E vamos dar uma misturada aqui, vai. Olha isso cara, carbonizou. Acho que não sobrou muita coisa mais da Nutella cara. Eu tive uma ideia cara, vamos pegar o que sobrou aqui da Nutella e passar pra esse recipiente aqui do lado. Nossa, que cheiro de carvão queimado cara. E olha só como ficou isso aqui cara. Parece um carvão mano. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece quando joga nitrogênio líquido em cima dessa misturinha aí. E eu acho que porque a Nutella tá quente vai sair muita fumaça. E até que não saiu tanta fumaça assim não, hein. Já tá quase bom, hein. Vamos tirar aqui, vai. E olha só isso aqui cara. Virou carvão de Nutella em pedra. Bom, eu acho que é hora de a gente encerrar o vídeo, vai. E olha só cara, a porrada foi tão grande que rachou aqui embaixo. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo. Quanto mais like vocês deixarem, mais divulgado o vídeo é. E também me sigam nas outras redes sociais. Eu sempre deixo o link na descrição do vídeo aí embaixo. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima! Tchau, 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 tchau.